Fala rapaziada, beleza? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a isca Rei do Rio, essa excelente isca rapaziada Uma isca muito bacana para diversas situações e vou explicar um pouquinho sobre os tamanhos 80, 95 e 120 Que são os três tamanhos dessa isca que é muito bacana para os predadores aqui no Brasil, tá bom? Mas antes disso já aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos, assina o sininho para acertar notificações Isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo para vocês Como eu falei rapaziada, essa daqui é a isca Rei do Rio rapaziada Esse daqui é o tamanho 95, mas vou falar também do tamanho 80, que é essa daqui um pouco menor E vou falar também do tamanho 120, aqui já dá para você ter um comparativo de tamanho dessas iscas Vou ficar com uma só na mão por enquanto para falar as especificações, vou mostrar o nado dessas iscas também Para vocês conhecerem melhor, tá? Essa é uma isca Floating rapaziada, o que é uma isca Floating? É aquela isca que você vai arremessar e ela vai boiar Você começa a trabalhar, ela vai afundar E aí depois você para de trabalhar, ela sobe e fica na superfície, tá? Essa é uma isca que tem as garateias VMC, rapaziada A garateia VMC 3X está projetada justamente para os peixes brasileiros, garateias reforçadas E ela tem um sistema de arremesso chamado XLC, o que é isso? Na hora que você vai projetar o seu arremesso, você tem esferas que ficam presas por imã Na hora que você vai projetar o seu arremesso, essa isfera se desprende do imã indo para a extremidade, para o rabinho da isca Isso vai te possibilitar o que? Um arremesso mais longo e mais preciso do que iscas convencionais Assim que ela cai na água, essa isfera vai ser atraída pelo imã novamente Fazendo a isca ficar retinha e nadar perfeitamente Então você ganha em distância de arremesso e ganha em precisão do que iscas convencionais, tá? O sistema XLC é um sistema desenvolvido pela Marine e é muito interessante E muitas iscas da Marine tem esse sistema para você ganhar em distância e ganhar em precisão comparado a iscas convencionais, tá? Essa é uma isca focada, uma isca bem bacana para você utilizar em locais que tem vegetação submersa Justamente para evitar o enrosco É uma isca bem bacana, ela trabalha numa profundidade legal A gente até brinca que essa também é uma isca subsuperfície, né? Ela baixa, mas não vai abaixar tanto Então num local que você precisa, que você tem muita vegetação embaixo Ela acaba sendo extremamente interessante porque evita o enrosco E ela é bem chamativa, faz um nado errático em Z Vai ser muito bacana embaixo d'água, tá? Uma isca bem legal Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características e indicar para quais peixes cada um dos modelos fica bacana Então vamos começar com a menorzinha, então Vou ficar com a 80 na mão, tá? A 80, que é a menorzinha, tá vendo? Uma isca muito bonita, por sinal Essa é uma isca de 8 centímetros, tem 8.5 gramas de peso E ela trabalha entre 10 e 30 centímetros de profundidade Vai depender da velocidade do seu trabalho, tá? Mas ela trabalha entre 10 e 30 centímetros de profundidade É uma isca muito bacana para a tucunaré amarelo, para a tucunaré azul Para você trabalhar uma traíra, um beza Para você trabalhar dourado pequeno, dá para você trabalhar roubá-lo Vai funcionar muito bem para essas situações, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tamanho 95 Que é a intermediária, tá? Essa é uma isca de 9 centímetros e meio Ela pesa 11 gramas e ela também trabalha entre 10 e 30 centímetros, tá? Uma isca já mais focada que é no tucunaré do Mato Grosso Que é um pouquinho maior Vamos pensar no tucunaré azul mesmo Ela vai ficar muito bacana Dourados aí de tamanho maior Como eu falei, ela tem garaté e a VMC, rapaziada Bem resistente, 3X Justamente pensando nos peixes brasileiros, tá? Então uma isca muito bacana para essas situações Vai ficar extremamente interessante Dá para você pescar também um tucunaré amarelo em alguma região Não tem problema Mas ela já é para peixes um pouquinho maiores Traíras também vai dar para você trabalhar Por isso é uma isca muito interessante para você trabalhar para a traíra Por ela não descer tanto A traíra ataca bastante isca Que trabalha nessa profundidade, tá? Então fica bacana E para dourado é uma baita de uma isca É um tipo de isca que o dourado gosta de atacar, tá? E vamos falar agora um pouquinho sobre O tamanho 120 Que é só uma isca de 12 centímetros Ela pesa 20 gramas e também trabalha entre 10 e 30 centímetros Uma baita isca para peixe grande, rapaziada Estou falando de tucunaré azul, estou falando de pinima Estou falando de peixe forte, dá para você pescar um traíra Então dourado os grandes vai ficar excelente A diferença do tamanho 120 para as outras é o quê? Ela tem um pitão de arame contínuo Que nem está aparecendo aí na imagem para vocês, tá? Então o pitão de arame segue a isca inteira Justamente para ela ser mais resistente a esses peixes maiores Então é uma isca realmente muito interessante, muito forte Nada demais, essa isca nada muito Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do nada dessa isca Vou mostrar para vocês dois trabalhos O trabalho de pinche, que você vem pindocando O trabalho de ponta de vara Claro que a velocidade vai variar de situação para situação Mas é uma isca que nada demais, rapaziada Olha o Z que ela vem fazendo, ela abre bastante Então dá para você fazer tanto o trabalho mais rápido Quanto o trabalho mais lento com essa isca Vai ficar muito interessante, porque ela abre muito Agora eu vou mostrar o trabalho de recolhimento contínuo Que você só recolhe para mostrar o nado dessa isca Você vê que ela rebola bastante Então só de você recolher essa isca também Já vem trabalhando e trabalha na subsuperfície Não vai descer tanto por conta disso Que ela não vai enroscar É legal para as situações que você tem vegetação embaixo Fica bem interessante, rapaziada É uma isca realmente muito bacana Justamente por conta das garateias reforçadas O sistema XLC de arremesso É que o Extreme Longcast fica bacana Arremessa demais E trabalha muito bem Vale a pena para você buscar o predador Nessas situações de vegetação Principalmente por ela trabalhar nessa subsuperfície É muito legal E você encontra essas iscas Na loja Luna Pesca Fala com o Luiz que ele vai te atender Super bem Esse equipamento vai chegar até você com velocidade e confiabilidade Porque esse vendedor eu recomendo Então está aqui os três tamanhos da isca Rei do Rio da Marinha Uma isca muito bacana, rapaziada Uma isca muito interessante para diversos peixes E diversas situações aqui no Brasil Vou deixar também no site da Marinha O link para você acessar E ver todas as cores dessas iscas Eu tenho algumas como vocês puderam ver Mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Tá bom? Tamo junto Beijo a todos E ótimas pescarias E ótimas pescarias